Olá, meus amigos do CERES, tudo bem? Meu nome é Francisco Matosinho e hoje iremos tratar deste tema nessa nossa live do YouTube, os dois erros fatais que não podem ser cometidos na prova oral. Antes de começarmos a nossa live, eu lembro vocês de se inscreverem no canal do CERES, clicarem no like, curtirem esse vídeo, para que vocês possam receber mais informações ainda na preparação dos concursos públicos que vocês estão prestando. Isso é muito importante, porque todo o conteúdo digital que é produzido pelo CERES auxilia muito os nossos alunos e os candidatos que pretendem ingressar nas provas de carreiras jurídicas. Bom, antes de iniciar especificamente a nossa apresentação aqui no YouTube, eu gostaria de lembrar vocês um pouco da intenção deste curso. Nós estamos aí passando algumas dicas, essas interações por meio do YouTube, de modo que nós possamos trazer informações bastante relevantes para a aprovação de vocês. eu vou contar um pouco da minha trajetória rapidamente. Eu fui aprovado recentemente no concurso de ingresso à carreira do Ministério Público do Estado de São Paulo, concurso 93. No momento eu aguardo a nomeação, em razão da pandemia em que estamos passando, mas foi uma conquista muito importante, mas que foi antecedida de diversas reprovações que eu tive em outros concursos. Eu já prestei magistratura do Rio Grande do Sul, já prestei magistratura de São Paulo, Ministério Público de Minas, e nessas provas, em que pese eu ter avançado até a segunda fase, acabei sendo reprovado na segunda fase desses concursos. Fui aprovado para a fase oral do Ministério Público de São Paulo. Durante a segunda fase, minha preparação foi toda com o curso CERES, especificamente com o ADVERUM. Eu fiz vários simulados para a segunda fase do Ministério Público de São Paulo com o ADVERUM. Recomendo fortemente o curso. E na minha preparação para a prova oral do Ministério Público de São Paulo, também fiz um curso presencial em São Paulo com o ADVERUM, com os professores do ADVERUM. E hoje tenho a felicidade de estar aqui e compartilhar um pouco da minha experiência com vocês. A minha caminhada nos concursos também foi longa. Eu me formei em fevereiro de 2015, colei grau em fevereiro de 2015. Durante a faculdade, nos anos de 2014, na verdade tomei posse em 2014, eu era escrevente do Tribunal de Justiça de São Paulo. Ao longo da graduação eu fiz estágio no Ministério Público Federal, na Justiça Federal. E depois, já graduado, em 2016 tomei posse como analista jurídico do Ministério Público de São Paulo, cargo que eu exerço atualmente. Também fui aprovado nos concursos de técnico e analista do TRF3. E todas essas preparações, todas essas provas, me auxiliaram muito nessa caminhada, nessa jornada até a aprovação na carreira agora, fim, que sempre foi o meu sonho, poder desempenhar as atividades no Ministério Público e, com uma felicidade ainda maior, aqui no meu estado, no Ministério Público de São Paulo. Recentemente também eu recebi a notícia de que fui aprovado para a fase oral do Ministério Público do Mato Grosso do Sul. Mas, felizmente, como já tive aprovação aqui em São Paulo, acredito que não irei fazer a prova em Mato Grosso do Sul, por conta da própria posse e da situação em que encontramos atualmente. Mas, de qualquer forma, foi uma felicidade muito grande também receber essa notícia, pois se o concurso tivesse se encerrado antes do Ministério Público de São Paulo, com certeza eu teria ido fazer a prova. Se fosse aprovado, exerceria as funções também com bastante alegria naquele estado do Mato Grosso do Sul. Então, só rapidamente esse resumo da minha história, né, só para mostrar para vocês que é um caminho a ser percorrido, que os aprovados são pessoas normais, são pessoas que simplesmente estudaram bastante, se dedicaram e, acima de tudo, não desistiram e sempre buscaram informações com aqueles que já foram aprovados de dicas preciosas sobre o caminho a trilhar. Isso é o mais importante na preparação de vocês. Eu não sou um guru dos concursos, eu não sou um expert em provas, eu simplesmente buscava a melhor estratégia, copiava coisas, estratégias de outros colegas que foram aprovados e aplicava essas estratégias, adequava elas ao meu dia-a-dia, minha rotina e consegui, então, chegar agora nessa aprovação tão desejada e tão festejada. Bom, feita essa pequena introdução, gostaria, então, de entrar no nosso tema hoje da nossa live aqui no YouTube, certo? Bom, eu preparei uma pequena apresentação aqui para vocês pelo seguinte. Quais são, então, esses dois erros fatais que você não pode cometer na prova oral? Bom, eu tenho um amigo pessoal, também colega aprovado no Ministério Público do Paraná, o Eduardo Colombo, e ele foi, a primeira graduação dele era em educação física e ele exerceu atividade, né, como educador físico, foi personal trainer e aí depois ele cursou direito, passou para promotor de justiça no estado do Paraná, hoje desempenha suas atribuições lá de maneira brilhante e quando nós estávamos estudando juntos, né, para concursos e principalmente quando nós dois avançamos para as fases orais dos nossos respectivos concursos, ele me dizia, ele me dizia, Francisco, existe um estudo que revelou que a maioria dos maratonistas desiste de correr, abandona a prova depois de ter percorrido cerca de 80% da maratona. E isso é bastante revelador porque mostra que depois de percorrida a maior parte do caminho, naquela fase final do concurso, as pessoas às vezes se acomodam, desistem, e esse estudo dos maratonistas dizia a mesma coisa, a indicação era essa, que o organismo do maratonista, do corredor, ele se acomodava e essa autoconfiança, essa sensação de já ter percorrido 80% da prova e que falta muito pouco, fazia com que o corpo se acomodasse e acabasse sentindo dores, cãibras, fazendo com que o maratonista desistisse e até mesmo perdesse a prova. E essa analogia eu achei muito interessante porque ela se aplica muito bem àqueles que estão nessa trajetória, nessa corrida, nessa maratona para aprovação no concurso dos nossos sonhos. Então, o primeiro erro fatal que eu gostaria de comentar com vocês é esse, acomodar-se após passar nas primeiras fases. A primeira fase é bastante difícil porque é onde há um gargalo maior, é onde há o maior número de candidatos, as notas de corte hoje são muito altas, eu costumo brincar com os meus colegas que já nasceu uma pessoa e essa pessoa está entre nós, já nasceu uma pessoa que vai gabaritar uma prova de primeira fase de concurso, porque cada vez mais as notas de corte são altas, os candidatos estão muito bem preparados, eles conseguem atingir notas muito altas. Então, depois que o candidato é aprovado, na primeira e principalmente na segunda fase, pode ser que ele já tenha percorrido esses 80% do caminho e ele se acomode. Então, nós devemos lembrar que o concurso só acaba com a aprovação. A preparação não pode parar, nem o ritmo pode diminuir. Você não pode nadar, nadar e morrer na praia. Nessa fase, você está enfrentando menos candidatos. Então, a chance é bem interessante, a chance é grande de você ser aprovado. No caso do Ministério Público de São Paulo, por exemplo, nós éramos, se eu não me engano, 17 mil candidatos na primeira fase, avançaram cerca de 700 para a segunda fase e, por uma previsão no edital, são aprovados duas vezes o número de vagas ofertadas no edital. Então, eram 87 vagas, cerca de 180 candidatos foram aprovados para a fase oral. Em São Paulo, é dois para um na fase oral. A fase oral do Ministério Público de São Paulo, ela se diferencia de alguns outros estados, porque ela ainda é uma fase de competição, de concorrência com outros candidatos. Então, isso revela ainda mais a necessidade de manter o ritmo, certo? E nós não podemos nos acomodar porque essa acomodação pode nos segurar, pode custar a nossa aprovação. Nós temos que ficar muito atentos com isso. Então, imagine, nós estamos lá aprovados, vemos o nosso nome na lista dos aprovados para a fase oral, dos aprovados na segunda fase e é aquele misto de alegria, euforia e, ao mesmo tempo, desespero, porque e agora? O que eu vou fazer? Como eu vou estudar? Como eu vou me preparar? Então, nós não podemos deixar que esse susto da aprovação, dessa habilitação para a prova oral, acabe comprometendo a nossa aprovação. Nós também não podemos deixar que essa aprovação se transforme num algum tipo de âncora que acabe segurando e retendo o candidato na prova oral. Então, nós temos que ficar atentos com o desânimo, nós temos que ficar atentos com um cansaço, porque uma prova de concurso, um edital do concurso, desde a sua abertura até a sua homologação, até mesmo a realização da prova oral, é um ano de edital, é um ano da vida da pessoa. Então, nós temos que ter isso muito claro na nossa mente, não podemos desanimar, não podemos deixar o cansaço bater. Falta pouco, já percorremos cerca de 80% da nossa maratona. Outros dois problemas que eu quero chamar bastante atenção, a soberba e o ego. Nós não podemos cair na tentação de acharmos que, porque fomos aprovados na primeira fase, com uma nota de corte muito alta, e que também fomos aprovados na segunda fase, com uma nota dissertativa bastante alta, que isso significa 100% de aprovação na fase oral. Não necessariamente. Nós não podemos deixar que essa soberba, que o nosso ego se infle diante dessa nossa constatação de conhecimento, dessa constatação de que estamos no caminho certo, de que isso traga uma autoconfiança exagerada, que eu simplesmente diga, olha, acho que eu tirei nota suficiente, eu sei tudo, vou chegar lá na prova oral e vou dar um show, vou brilhar na prova oral. E não é assim. A banca perceberá isso em você. Temos que ter firmeza, postura. Podemos ser combativos, principalmente quando pleiteamos o ingresso na carreira do Ministério Público, ou em qualquer outra carreira, mas eu posso dizer especificamente da carreira do Ministério Público. Nós temos que ser combativos, mas temos que sempre lembrar da humildade. Temos sempre que lembrar do nosso lugar como meros candidatos, com uma mera expectativa de ser aprovado. Então, temos que focar nisso. E um último ponto que eu gostaria de tratar com vocês são problemas da vida que podem acontecer entre a nossa aprovação na segunda fase e a realização da prova oral. É normal. Todos nós temos problemas. Todos nós enfrentamos situações da vida todos os dias. Problemas familiares, problemas do relacionamento, problemas profissionais, problemas financeiros. Todos esses problemas fazem parte da nossa vida. O que nós não podemos deixar é que esses problemas afetem o nosso rendimento, principalmente nessa parte final da nossa prova. Falta pouco. Falta tão pouco. Não podemos deixar esses problemas afetar a nossa preparação. E como que eu contorno isso, Francisco? Posso dizer para vocês como eu fiz. E, mais uma vez, não sou nenhum guru, não sou nenhum expert dos concursos, mas espero que isso sirva de alguma forma para ajudar vocês a refletir sobre esses assuntos. Eu me apeguei muito à minha família, aos meus amigos, aquelas pessoas que estão próximas de mim, aquelas pessoas que eu amo. E joguei, coloquei as cartas na mesa. Fui bem claro e bem limpo com eles. E disse, olha, falta muito pouco para eu ser aprovado e eu preciso e conto com a ajuda de vocês, com a paciência de vocês, certo? Com o suporte de vocês. Porque agora é o momento que eu preciso me fortalecer mais ainda, me blindar de todos os outros problemas que podem aparecer para que eu possa ser aprovado. E há diversas situações que podem ser enfrentadas e que nós devemos, às vezes, olhar essas dificuldades, esses problemas como mola propulsoras, como coisas que nos jogarão para frente e não que nos segurarão, que servirão como âncora na nossa vida, certo? Então, usem esse problema para se fortalecer, se blindar e para estimular, para impulsionar vocês em direção à aprovação, certo? E o mais importante é isso. É, neste momento, nós temos essa garra, essa força de vontade que vai até lá e vai nos resgatar de todos aqueles problemas, daquele desânimo, daquele cansaço, certo? Essa força de vontade que está dentro de cada um de nós e que nós somos capazes. Porque se nós chegamos até aquele momento, não foi à toa. Às vezes, nós nos sentimos, de certa forma, quando somos habilitados para a prova oral, dizemos, mas eu sou uma fraude, eu não sei tudo isso e agora o que eu vou fazer é difícil, eu não sou capaz. Olha só, esses candidatos são muito melhor preparados do que eu, já foram aprovados em muitos outros concursos, eu sou novo nisso, talvez eu não esteja pronto para tanto. Mas, pelo contrário, você está. E talvez esse medo e essa sensação de que você não está preparado, que de você é uma fraude, é, na verdade, a sensação necessária para que você não fique muito autoconfiante. É aquela humildade necessária para que você garanta uma certa tensão, uma certa adrenalina que deixe você em estado de latência, um estado de atenção o tempo todo, preparado para enfrentar aquela fase final. E isso é importante. E essa força de vontade tem que vir de dentro de nós e nos levar em direção à aprovação. Tem que ser essa força de vontade que irá nos resgatar de todos aqueles problemas, irá nos levar até a aprovação. Isso é o mais importante. Esse tipo de pensamento, esse tipo de preparação, esse tipo de blindagem, é o que nos fará ser aprovados, certo? Principalmente quando todos esses problemas surgirem. Então, essa vontade de ser aprovado, de passar no concurso, o sonho de desempenhar aquele cargo, a nossa dedicação de anos, toda a dedicação da nossa família, todo o investimento, não só financeiro, não só material, mas também todo o investimento psicológico, todos aqueles sacrifícios que nós fizemos ao longo da nossa caminhada, isso tudo nós temos que olhar para trás e usar como mola propulsora, como algo que nos levará em direção à aprovação. Para que no final nós possamos cruzar essa linha de chegada e agradecer, olhar para trás e sermos gratos por tudo aquilo que nos levou até a nossa aprovação. A preparação é muito importante, mas quem chega até uma fase oral tem muito conhecimento, está muito preparado, está gabaritado para ser aprovado. E precisa se concentrar nisso, porque falta pouco. A maratona está chegando ao fim e a linha de chegada está logo ali e vocês conseguirão alcançar. Para encerrar esse primeiro erro, então, dessa questão da acomodação após ser aprovado nas primeiras fases, nós temos que lembrar que o estudo, ele é escalonado. Na primeira fase, o candidato se preparou para uma nota de corte bastante alta, para um tipo de prova, para um tipo de teste do seu conhecimento. Para a primeira fase, ele estudou a lei seca, ele viu muita jurisprudência, ele estudou a doutrina, ele domina esse tripé bastante importante. Para a segunda fase, ele acumulou todo esse conhecimento que ele angariou para ser aprovado na primeira fase e ele juntou tudo isso com o estudo da banca, dos membros examinadores da banca, a análise dos temas doutrinários e jurisprudenciais mais relevantes de acordo com o perfil da banca e da carreira que eu estou prestando aquela prova. Tudo isso é conhecimento acumulado. Você não perde esse conhecimento. Você pode ser que, em determinado momento, você coloque esse conhecimento de lado, numa caixinha um pouco mais reservada, mas com um pouco de provocação, com um pouco de estímulo, você consegue recuperar essa informação rapidamente. E é isso o que é o mais importante para um candidato que está se preparando, um candidato de alto nível. E quando chega o resultado da segunda fase e o candidato é habilitado para a prova oral, ele vai reunir aquele estudo da primeira fase com o estudo da segunda fase que o levou à aprovação e, então, ele vai se preparar revisando. Porque ele só precisa desse estímulo final. Ele só precisa rememorar alguns pontos. Não adianta abrir um livro de capa a capa na fase oral. Não há tempo para isso. O importante é revisarmos os pontos mais importantes. Isso é o que deve ser feito. E, o mais importante de tudo, termos um curso preparatório que nos faça revisar isso. E o SERS, principalmente por meio do seu adverum, dos seus professores que estão ali o tempo todo pensando na aprovação dos seus alunos, é o tipo de curso que fará com que você congregue, com que você reúna todas essas informações da primeira, da segunda e da terceira fase do concurso. Certo? Na segunda fase, o segundo erro também é mais fatal que os candidatos, às vezes, cometem, mas que não podem cometer. Não praticar para a prova oral. A prova oral é uma prova um pouco temida porque nós não temos essa cultura de nos prepararmos para a prova oral. Não temos essa cultura de falarmos. Mas o mais importante é nos prepararmos. porque o conhecimento está aqui. Ele está todo dentro de você. Ele só precisa de um estímulo para ser exteriorizado. E muito se fala em simulados para as provas objetivas e para as provas discursivas, por isso são poucas as vezes que se falam em simulados para a prova oral, que são ainda mais importantes, pois ajudam o candidato a vencer esse nervosismo da prova oral e se acomodar a um estilo de prova que não é usual. Porque nós não temos essa cultura na nossa formação jurídica, na nossa faculdade. Quando o professor pedia para que nós fizéssemos uma apresentação oral, nós morríamos de medo. Nós não nos expunhamos a isso. Mas quem quer exercer um cargo, um cargo final de uma carreira jurídica, precisa estar atento que a palavra falada é muito relevante. E ela será um instrumento de trabalho também, por isso ela é avaliada pela banca examinadora. Certo? E o que às vezes nos prende e faz com que o candidato cometa esse segundo erro fatal, que é não praticar. O candidato tem medo de falar, ele tem medo de errar. Errar, meus amigos, é normal. Ninguém acertou 100% na primeira fase, ninguém acertou 100% na segunda fase e dificilmente alguém irá acertar 100% na fase oral. Isso não existe. Não existe gabaritar prova. O importante é você ter um conhecimento acima da média, acima da nota de corte necessária. É isso que irá aprovar o candidato. Não é gabaritar, ninguém gabarita. Eu mesmo, na minha prova oral do Ministério Público de São Paulo, eu respondi coisas erradas. O importante é que eu não inventava, mas é que naquele momento era uma informação que me vinha à mente, eu raciocinava e eu imaginava que aquela era a resposta correta. Mas depois eu ia conferir e infelizmente não era. Eu não acertei tudo na minha prova oral, mas eu fui aprovado. Dos meus colegas, ninguém acertou tudo na prova oral, mas eles foram aprovados. Certo? Então, errar é normal. Pense. Nós vamos com a cabeça, talvez, preparados para a primeira fase, onde nós ficamos pensando em uma nota de corte, mas não. O mais importante é a postura e a forma como aquilo, com aquela resposta, foi apresentada. Outro medo, medo de ser julgado. Tem pessoas que julgam a nossa disposição para fazer concurso. Não podemos ter medo de sermos julgados. Os únicos que poderão nos julgar são os membros da banca examinadora. O pessoal que está na plateia, o pessoal que você conhece, que você compartilhou, que está fazendo concurso. E essas pessoas não têm que te julgar porque você está correndo atrás de um sonho seu. Algo personalíssimo. Só você pode se julgar e só a banca é que irá ter essa atribuição de julgar você naquele momento para saber se você está apto a desenvolver, a desempenhar aquele cargo que você pleiteia. Medo de gaguejar. Não há necessidade de ter esse medo. Eu mesmo aqui agora estou fazendo esse vídeo para vocês, essa live, e eu gaguejo. Eu, às vezes, enrosco umas palavras, erro algumas frases. É normal. A palavra dita. Quando nós estamos escrevendo, nós não erramos, às vezes, e corrigimos. Quando estamos teclando no computador, erramos e apagamos. É normal. O gaguejar é um erro. É um erro da fala que existe e é natural. E é muito importante que o candidato passe essa naturalidade para a banca. Porque a banca quer também alguém que seja natural. Uma pessoa normal. Certo? Então, não tenha medo de gaguejar. Faz parte. Medo de não saber a resposta também é um outro medo normal. Eu, na minha prova, fui perguntado algumas coisas que eu disse, excelência, no momento eu não me recordo. E, realmente, eu não me recordava porque há necessidade de um conhecimento enciclopédico. Há uma necessidade de muito conhecimento para ser aprovado. Mas, ninguém é capaz de guardar tudo isso. E, às vezes, você tem o azar de sortear um ponto no dia da sua prova oral que é um ponto que você não domina tão bem. E é feita uma pergunta que você não sabe a resposta. Mas, isso não é fatal. Isso não vai custar a sua aprovação. A mesma coisa eu posso dizer em relação a não se lembrar da resposta. Eu tenho que tentar raciocinar juridicamente. Eu preciso estimular o meu cérebro para que ele busque a resposta. Porque, às vezes, a resposta está dentro de mim. Posso dar um exemplo. Na minha prova oral do Ministério Público, o examinador de Direito Constitucional e Direito Administrativo me perguntou, doutor, o que são as empresas públicas diretas, dependentes e independentes? Foi essa a pergunta que ele me fez. O que são empresas públicas dependentes e independentes? E eu confesso, naquele momento eu não lembrava da denominação, do conceito. E eu disse, excelência, no momento, com essa nomenclatura, eu não me recordo. E ele, tá bem, vamos adiante. E ele foi fazendo outras perguntas, outras perguntas, até que ele chegou numa pergunta que era sobre a forma de remuneração dos agentes públicos, dos servidores públicos, e especificamente sobre limitação do teto constitucional. E aí eu disse que o teto constitucional ele era aplicado a todos os servidores públicos e tudo mais, inclusive para os empregados públicos, com exceção daqueles empregados públicos de empresas públicas ou sociedades de economia mista que eram superavitários e que não recebiam dotação orçamentária para pagamento da folha de funcionários. Quando eu disse isso, que não havia essa limitação por causa do não recebimento de dotação orçamentária de valores públicos para o pagamento desses empregados públicos, o examinador me disse, então agora o senhor lembrou o que são empresas públicas dependentes e independentes. E aí eu entendi o que ele queria me perguntar. Aí eu disse, Ah, sim, excelência. As empresas públicas dependentes são aquelas que recebem valores públicos para o pagamento de folha e as independentes são aquelas que não recebem pagamento. Era isso que ele queria ouvir. Naquele primeiro momento eu não me recordei, mas depois eu me recordei, por causa de um estímulo cerebral que foi me dado inclusive pelo examinador, porque ele percebeu que eu sabia do que eu estava falando, mas eu não me recordava daquela nomenclatura naquele momento. certo? Então é muito importante nós superarmos esses medos. Certo? E para encerrarmos esse segundo erro que é fatal mesmo, é não praticar, então nós temos que fazer o seguinte, façam cursos presenciais e específicos para o concurso de vocês. Eu fiz o curso do Adverum com três professores do Ministério Público de São Paulo e foi um curso essencial, crucial para a minha aprovação. Eu agradeço até hoje esses professores que são promotores do Ministério Público de São Paulo, se tornaram amigos meus e eu agradeço porque eles foram realmente determinantes na minha aprovação. Eles realmente me estimularam a fazer uma boa prova oral e acima de tudo eles me confrontaram e apontaram onde eu tinha que melhorar na minha preparação. Certo? Crie grupos com outros candidatos. Isso é muito importante para que vocês possam trocar experiências e trocar informações sobre a prova oral. E, por fim, treinem todos os dias. Vocês devem treinar todos os dias. Hoje a tecnologia ajuda muito. Seja de maneira presencial com algum colega que mora perto de você, seja por meio do Skype, do WhatsApp, de algum aplicativo que permita o contato entre os candidatos. treinem todos os dias. Eu treinei todos os dias da minha preparação. Bom, espero então que vocês tenham gostado da nossa apresentação. Mais uma vez, peço para que vocês curtam o nosso vídeo, inscrevam-se no canal do SERS, venham fazer parte desse time de vencedores. Eu tive a felicidade de ser aluno do SERS, do Adverum, e agora estar aqui compartilhando um pouco da minha experiência, um pouco dessa minha trajetória com vocês. Então, espero que vocês venham fazer parte desse time, espero que vocês sejam alunos do SERS, nós temos aí cursos de informativos, nós temos cursos específicos para as carreiras jurídicas, estamos todos à disposição para levá-los à aprovação, certo? Então, fica aqui o meu muito obrigado, o meu forte abraço a todos vocês, espero que vocês tenham muita sorte nos estudos, fico sempre à disposição para trocar ideias, e vamos juntos, vamos com o SERS. Um forte abraço e até mais!